Não devem vetar, porque é uma luta histórica do PT acabar com o fator que veio para o Brasil ainda no governo do presidente Lula. Tanto que o Lidenberg e o Walter Pinheiro já tínhamos assinado um destaque, que acaba com o fator nos mesmos moldes que a Câmara aprovou. Que bom que a Câmara votou, porque se nós votássemos aqui, teria que voltar para lá com o fim do fator. Como já veio de lá da Câmara, nós só temos que reverendar e vai para a sanção da presidenta. Tenho certeza que a presidente não fará isso, não vetará. É uma proposta histórica do PT. Eu, no mínimo uma vez por semana, durante 14 anos, fui à tribuna para brigar contra o fator e por duas vezes o Senado aprovou por unanimidade o fim do fator previdenciário. Se realmente há vontade política de substituir o fator pela fórmula que vai garantir o direito do cidadão, do homem e da mulher, se aposentar, o momento é esse agora e não é depois. Obrigado. Obrigado.